Minha dica pra você é sair do aluguel Nelconx, Sapopemba. Aproveita que você vai morar em uma região excelente, pertinho de tudo. Cinco minutos do terminal São Mateus, em frente à futura estação São Mateus do Monotrilho. E o apartamento é excelente, tem o conceito Smart AP, que é uma exclusividade da Conx. E olha só, gente, você tem 100% da área do apartamento aproveitada. Venha conhecer o decorado que você vai entender como funciona o conceito Smart AP, que tá lindo. São dois dormitórios com opção de vaga e varanda. E todos os apartamentos vão ser entregues com persiana, blackout de enrolar e piso laminado no dormitório. Agora, a condição tá muito facilitada, gente. A entrada é facilitada e em até 27 meses tem subsídio de até 29 mil reais com Minha Casa Minha Vida. Então aproveita que essa, com certeza, é a sua oportunidade de viver muito bem aqui no Nelconx, Sapopemba. A região é excelente. Tem comércios pertinho de você, escolas, hospitais e tudo que você merece e precisa pra viver muito bem. Então faz o seguinte, ficou interessado, né? Vem aqui no plantão de vendas negociar, que eu tenho certeza que você vai adorar. O pessoal aqui é bom de negócio, tá, gente? Ó, fica aqui na Avenida Sapopemba, no número 13302. E o telefone, pra você que ficou com qualquer dúvida, é 2010-7097. Gostou? Morar em um conceito Smart AP da Nelconx? Com certeza é a oportunidade que você merece e precisa. Então aproveita, tá? Construção e incorporação, Conx. Intermediação, Conx Vendas e a BitCasa. Aproveita!